Oi Oh, você vai brigar com você demais Aí, ó Minha Plane elétrica Tava parada, ó Virando Uma Fresadura Aqui a rodinha Subir e descer Usa uma broca aqui por enquanto A intenção é Colocar uma fresa A vela está aqui, né? A vela está aqui, né? A vela está aqui, né? A vela está aqui